É bem fácil o refrão Volta os passarinhos Meu Padim, ó meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, ó meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Peça pros homens também olhar O rio Salgadinho me ensinou a nadar O rio Salgadinho que era tudo pra mim Salvem o Salgadinho Meu Padim, ó meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, ó meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Ó meu Padim, só mais um recado Pelas cabaçais, lapinha e reisado Pelos artesão que faz bonitinho A imagem do meu Padim Meu Padim, ó meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Pode cantar quem aprendeu Meu Padim, ó meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Esse é o pedido de um matuto Esse é o pedido de um matuto Que todo dia vinte Dê um recado por mim Meu Padim, ó meu Padim Meu Padim, ó meu Padim O senhor que tá aí bem pertinho Dê um recado por mim Meu Padim, ó meu Padim Quero pedir pra vocês cantar comigo A banda baixinho Meu Padim, ó meu Padim Dê um recado por mim 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 Dê um recado por mim